Vamos falar agora de uma modalidade que vem crescendo cada vez mais e vem ficando famosa a cada dia que passa. Você já deve ter passado pelas areias da Praia da Costa ou pelas areias de Camburi e ter notado o futebol. Confere agora o Destaque Esportivo. O futebol é uma modalidade de esporte originado nas praias cariocas. Um esporte jogado em sistemas de duplas. É a mistura do vôlei com o futebol. E mesmo tendo nascido no Rio de Janeiro, o futebol cresceu e tomou conta de todas as praias brasileiras e do mundo afora. E já que o futebol é sucesso garantido nas praias brasileiras e nas praias de todo o mundo, aqui na Praia da Costa, em Vila Velha, não é diferente. Por isso, o Destaque Esportivo veio até a Escolinha Arte na Areia para conhecer e aprender um pouco mais dessa modalidade. A gente percebe o sucesso do futebol aqui nas areias da Praia da Costa, também nas areias de Camburi lá em Vitória, que há muitas pessoas jogando. Esse esporte realmente cresceu e os capixabas estão adeptos e gostando cada vez mais. É, esse esporte agora é a intenção até do Romário, ex-jogador, de colocar como olímpico nas próximas Olimpíadas. Então aqui no Espírito Santo já tem aqui na Praia da Costa umas 5, 6 redes que você vê aqui direto na Praia da Costa e também em Camburi. Então acho que é uma febre aqui do futebol e aqui no Espírito Santo. E a gente está aqui com a Escolinha, quem quiser vir aprender, que pode vir, que a gente vai ensinar, a gente tem aula gratuita também. Então só com o parecer que a gente vai tentar ser um atleta do futebol. Acho que é um esporte muito saudável, você tem contato direto com a natureza, belas jogadas, a plasticidade do esporte é muito legal. Então eu particularmente recomendaria para pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo. Eu faço futebol já há 3 anos, eu vou fazer 60 anos agora em maio, dia 20 de maio. E o benefício para mim foi a minha saúde. E o benefício para mim foi a minha saúde.